o é o e a a e a Animais que vocês acabam por mim, vocês vão para a grande diferença, ok? Aham, senhora, conversação da Dulce, para nós fora, a sua cura, tá sininho? Siga, conversação mais para a Brannstein, mais tranquilo. Ana, me senta para cima. Ok, na turno, ela bem diante, ela bem diante. E chiquitina para diante, agora vamos lá para muito apertar o outro. Ok, olha só, olha, cara, olha só, eu só teco Зá, mas conhece vocês, você tem cetas bens, isso é bem? Aham, você tem que ter energia de só. Tinha, nega, nada mais sabe. Ok, deixa eu funcionar, não sei, não sei, ok? Então começam a vir um caça em, caça em um samba, e começam a vir aqui pra mim. Não, não, beijo aqui, quem é a bonita, sim, não sei. o mundo se diga fogo. Sempre que eu vim com a mente, enquanto algo de hoje, foi o que ele foi. Então, quando eu vim com a mente, eu te vou dizer que o melhor do mundo vai a gente. Ok, vamos. Vamos lá. O que é isso? O que acorda, o conceito é um mal e também cambia a eternidade na vida. Nunca mais um mil cheio de muitos anos, o que é um milagre, o que é um milagre, o que é um milagre. Isso! O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? O que é um milagre, o que é um milagre? 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 O que é um milagre?